Bom dia, minha turminha linda do primeiro ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro do ano de 2020. E hoje, sexta-feira, temos aulinha de língua portuguesa, né, meus amores? Hum, que bom, crianças! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar um pouquinho sobre gênero textual convite, certo, meus amores? Então, vamos prestar bastante atenção na nossa aula. Você já deve ter recebido o convite para participar de algum evento. E como é bom recebermos um convite de alguém, não é mesmo, crianças? Mas, você já prestou atenção na estrutura do convite? O convite tem como objetivo convidar as pessoas para participarem de um evento, que pode ser um aniversário, de um casamento, de uma formatura e entre outros eventos. É importante que todas as informações no convite estejam claras, fazendo com que o leitor entenda perfeitamente a mensagem. Sendo assim, é importante conter no convite a hora da festa, o dia da festa, o endereço onde será a festa. E também, geralmente nos convites, vem o nome de quem está enviando e também ele pode conter o nome de quem irá receber esse convite. Então, meus amores, convite é um bilhete que solicita sua presença em um evento. Pode ser peça teatral, formatura, festa de aniversário, casamento, certo? Enfim, existem diversos tipos de convite, certo? Depende do evento. Depende do evento.